Que deselegante E vamos lá Vamos abrir aqui a nova box Que é a Dark Dimension Que é a box aqui do Yu-Gi-Oh! Shippuden Yu-Gi-Oh! Dark Dimension Não deu pra sair uma análise no canal aqui Porém, saiu quase uma análise Eu gravei um vídeo com um bota No qual a gente acertou tipo assim 70% da box Tudo que a gente falou Isso aqui pode vir Isso aqui pode vir Isso aqui pode vir Veio Veio tudo na box Mano, humildade tá lá em cima Então, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E vamos aqui fazer o que? Eu vou gostar Porque eu vou querer tudo Eu vou querer o Scoveiro Eu vou querer o Parrade Eu vou querer a Esmaga Negra Porra toda parceira Então, vamos lá! Primeiramente, eu quero agradecer Especialmente aqui, tá? Eu esqueci de fazer isso na introdução Ao El Gato, mano Ele mais uma vez ajudou a gente aí Bancou uma boa parte do dinheiro Que eu vou gastar aqui no Estrutural Muito obrigado aí, El Gato Se tornou um grande amigo aí Grande colaborador do canal aí Valeu mesmo de coração aqui Tamo junto, hein, parceira Vamos se ver na BGS aí, cara Uhul! Tamo aqui com o pack do Dark Dimension, né? Aqui tem algumas cartas interessantes Como eu falei, não teve análise nem nada, né? A gente tem uma rádio, como eu falei Assinatura da Box e tudo mais Eu vou querer pelo menos os dois dele Eu acho que três dele é exagero A pequena Maga Chocolate Eu com certeza vou querer três delas, tá? Aí vem cartas aqui do Invoked também Eu não entendo direito como é que funciona Tem também um Arquete de Formal da Sabre Elemento Que eu nunca tinha ouvido falar Tem um Thunder Dragon perdido aqui, tá? Temos aqui também o Efeiticeiro do Caos Minimamente interessante também Aí temos aqui um suporte pra Invoked E o próprio Necro Valley E também o Trono do Necro Valley Eu vou atrás basicamente das duas cartas de Necro Valley Lembrando que eu já tenho o Necro Valley Da Maga Chocolate E do Mahad Simplesmente por nostalgia Não necessariamente que serão bons, ok? E aqui em SR O Erdith tem algumas cartas aqui Acho que vale a pena comentar Que tem algumas coisas de Caracuri aqui perdido no meio Vem também uma coisa muito doida aqui Que é o dispositivo verde O vermelho O amarelo Todos eles vieram como SR Não entendi isso Terreprint aqui da Selection Box Carta aqui também que é dos Sabre Elemento Tem essa fusão aqui dos Invoked Dos Invocados Esse Mago que ele é bem legal Aí tem a pequena Maga Baga aqui Que é interessante Um Coveiro SR perdido E também os dispositivos como eu falei A galera tá pedindo aí x1 Vou de x1 Vai dar merda Bora Ó Ó Ó Primeiro pacote A gente sabe que não vem nada Que pacote bonito Olha só o design aqui Todo bugado aqui na Steam Dando coisa Dane-se Dane-se Já veio um Invoked aqui brilhante Mas isso não é interessante Os primeiros pacotes A gente sabe que não vem nada É só pra aquecer Veio outro Invoked aqui também, né? Eu não conheço esses bichos Não sei o que eles fazem Eu também Eu sei que teve um menino Que já pegou a Rei dos Jogos Invoked lá no Discord Misturando com o Spellbook, né? Aquecimento isso aqui Não aqui Não tinha essa carta no meu ouvido SR garantido E Dão Gadgets E meio ruim já Bem ruim já esse começo Vamos comprar mais uma vez aqui Veio ruim Comprou Esse Guerreiro Guardião Celta ali é do filme Isso é legal Ó Três Caribão Vamos ver aí x1 X1 Toma com calma hoje Filhozinho Dourado Botou a Vista É uma carta mágica Será que já me deu um Necrovalho? Ó outra magia lá Cetro de Chave Guerreiro Torre E Joel Peixe, né? Mais três Caribão Vambora Esse bicho aqui Ok Mais coveira Tá Bora Dragão Pandemônica Eu não tinha visto que ele tava aqui Essa carta Acho que ele é minimamente legal É Tá meio merda Tá meio merda Vamos lá SR garantida Veio o Caraculi Legal Queria um dele Até agora não veio nada Vamos comprar aqui Bora Ó Sombra Estabelemento Rep Nada demais Só vou dar atenção quando ver alguma coisa X2 Ó X2 Filhozinho Xoxo Mas eu confio em vocês X2 X2 Hoje eu sei que é contigo É uma carta brilhante E Sabre Elemento Acho que a gente tem que mudar a nossa tática A gente fica falando que não quer essas porcaria Quando ele dá pra gente Certamente que sim Tor com espada Chamando o coveiro Coloca o Caraculi Três caribou com nada X2 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 Tô te dando chance Tô te dando chance X2 X2 Ô meu amor Oi X2 Não é assim não X2 Vamos olhar Vamos olhar Vem uma URzinha Mas não é o que eu quero Vamos ver SR aqui garantida E Tá bom Já entendi Já entendi X2 Vai ficar de castilha aí Vamos de Kaiba Kaiba é o dono do jogo Kaiba é o dono do jogo É o protagonista do filme Não é o Yuri não É o Kaiba Vamos lá Temos mais uma promoção aqui O Kaiba agora O Kaiba vai dar bom Ó Caribão Filhozinho xoxo Nada aqui O Kaiba já continuou A gente trouxe três cartas novas na cara Ó Kaiba Bota a bicha nova aí Bota o olho novo Vai ser Sacanagem mal aí Caramba Vai ter outro daquele bicho Dex caraculi novo No canal Garantido Vai ter Mentira Não vai ter não Filhozinho dourado Vai lá Kaiba Me dá um bicho bom Me dá um bicho bom Vocês só não são Que eu só tirei as mesmas SRs Dispositivo amarelo E o caraculi Só isso Meu Deus cara Caraca a gente tirou os mesmos Que coisa horrorosa Que isso cara Ó Vamos mostrar pra vocês Eu só tirei as cartas que eu já tinha Assim né Mais uma chance pro Kaiba Mais uma chance pro Kaiba Já avisei que vai dar merda isso Fulivo Ó Três caribão Vai lá Kaiba Isso Kaiba Brilhozinho da 10 barra 10 Vou quebrar minha mesa Bora Kaiba Monstro hein E Traga um trovão Legal É uma coisa que eu queria ter Mas não era uma coisa que eu queria pegar agora Pelo amor Caraca da rádio no nome Opa Vê agora Veio o Merrick aqui É o Merrick aquele cara Que deselegante Três caribão aqui no finalzinho Aí O máximo que eu tirei foi uma UR e uma SR Em 10 pacotes É incrível isso aqui Vamos ver essa UR garantida aí né Kaiba Dá algumas da que eu quero pegar Três cópias Por favor Por favor Tem uma Lacer né Legal Tô aqui né É ué Eu vou comprar mais essa promoção Mais essa promoção Depois eu vou pra Gemma Vamos lá Bora Ó Nada aqui Bora Kaiba Bora Kaiba Bora Kaiba Falou querer ser o novo faraola No começo do jogo aqui Quando a gente desbloqueou Tu hein parceiro Ajuda aí parceiro Ajuda a te ajudar Ajuda a te ajudar Ó o brilhozinho dourado O que que vem Onde é que eu tô Kaiba meu Deus do céu Matador com espada Um monstro level 5 Amarelo E o que que tá escrito aqui Motor letal de destruição Quem punha duas lâminas afiadas Caraca Tu é brabo mesmo hein parceiro Olha a mata o maluco They see me rollin' O brilhozinho dourado Vamo lá Doze pacotes O brilhozinho dourado O Kaiba botou a vista It's a magic card Tirei nada Fingi que nada aconteceu Nada aconteceu Três caríbal Vamo lá Kaiba Monstro Kaiba Monstro Kaiba Tá legal Quero três dela Mas é SR Que estudante Brilhozinho 10 barra 10 aqui Vambora Tô perdendo a graça aqui já Minha animação tá indo embora Tem que acontecer alguma coisa Que pra eu animar de novo Vambora Tá difícil Tá difícil hein Vou até abrir a janela aqui Deixa a janela aberta aqui Vinte e quatro packs Vem três SR Que merda hein Ó o R Konami Vou beber aqui Primeiro rosto Eu já ouvi primeiro que eu Não sei se é bom Não sei se é ruim Que eu não olhei ainda Ih É Os em vão que a gente tão vindo Né cara Realmente Tá As próximas promoções Que são mais salgadas Vou deixar pro próximo reset Kaiba não contribuiu E Shizo não contribuiu Vou botar o Yule Vamo ter que apelar pro faraó aqui Vamo ver se vai cara Não sei Me traz uma rádio Agora eu vou na gema Tá Vou na gema As outras promoções Vou deixar pra próxima parada Ó Vai lá Me prova que teu faraó Me prova que teu faraó Parceiro Sem brilho né Sem problema Não precisa fazer muito escando não Precisa me dar a cara É verdade Eu quero ver um bicho normal e raro Agora pra primeira vez Já gastei 200 contos na box Se não tem carta raro normal Com 7 pacotes não veio nada Que isso faraó Que isso faraó Caraca cara 10 pacotes não me deu nada É o Yugezinho não é o Kaiba Não é o Yuge Vamo lá É o Yugezinho Nunca duvidei Sempre foi meu favorito No anime não perdi É um duelo dele Fala agora que o Yugezinho vai duelar É agora Bora Cara eu quero ir até o primeiro brilho Só isso Só que o outro não veio o brilho Brilhozinho Xoxo Ah mano que se dane O que veio aqui Ela ficou muito pistola Eita veio uma prismática Veio o Mago Lanca Invocado Não sei se usa esse cara do deck Eu não conheço E veio também o Mago do Quinteiro Yugezinho já melhorou Bora Yugezinho Bota fé em tu Yugezinho Vamos até o primeiro brilho só Demorar muito também Vamo ver Vai lá Yugezinho Galera chama mais gente pra live aí Chama mais gente Vamo bater 4 mil Falta pouco Chama os amigos aí Vamo bater 4 mil hoje Vamo bater 4 mil hoje Yugezinho também veio Xoxo pra caraca Yugezinho Que que tu me deu aqui Mais uma SR Uma rota dessa Yugezinho TROLEI Meu Deus cara Meu Deus Caraca Yugezinho Ajuda aí Yugezinho Bora Yugezinho Bora Yugezinho 5 de novo cara Vem mais uma daquele bicho 5 desse cara Mais 3 que eu li porquê Não veio nada de bom Vamo pular Pra que agredir Opa Vem uma Ué Uma rádio Temos uma rádio Mas ainda falta um monte de Ué Ainda falta chocolate Tem uma laser aqui também Que a gente tirou né E essa carta aqui Pelo menos elas dois aqui Aqui eu acho que eu vou até quase zerar Primeiro brilho Vamo ver Vai Yugezinho Dá um bagulho bom Dá um bagulho bom Opa Veio a chocolate E veio o espião Eu peguei todas as SRs Uma cópia pelo menos Ah falta o Garde Jete Verde Nossa Como eu quero ele hein Nossa Konami Eu não peguei ele ainda Konami Eu não acredito Konami eu quero muito essa carta Olha aqui Olha no meu olho Quero muito ele Não sei como eu não tirei ele ainda Quero ele Konami Quero ele Konami É mesmo é Ó brilhozinho dourado É bicho E Nada Vamo pular Vamo pular Não veio nada Minha mãe do céu Opa Três caribão Cheio de bagulho ali Pá O Guizinho botou a vista Necrovale A carta de coveiro Segundo Necrovale Tá bom Ó mais carta Ó pichão vindo moleque Bora o Guizinho Fusão Já tinha né Só veio esse mesmo Três caribão E veio alguma coisa Cadê Vezinho dourado Xoxo Sem graça Um bicho E o Aleister Temos dois Aleister já Isso é legal O que mais veio aqui Só veio o Aleister Falta duas Ways na box Vamo lá Vamo pegar elas agora sem drama Só pular Na verdade aquele ali eu nem quero Quero Só o Ó Veio o coveiro Veio o coveiro Cara veio o coveiro Tem cinco pacotes É a última UR da box O que você que faz Eu vou usar essa merda Cadê os universitários Vou usar essa merda Eu vou usar Ele bane Resolve o problema Vou pegar porque falta cinco pacotes De um em um é só pela zoeira Só pela zoeira eu vou de um em um Não Se ele ficar no último pacote Eu quero tirar print Não Já veio Resetou aqui o pack Tá tudo aqui de novo A gente conseguiu uma cópia de tudo A exceção do invoked Que a gente já tem dois de cada A Corvore que a gente já tinha um Já da Selection Box E o Aleister que a gente pegou dois aqui As SR a gente tem pelo menos Duas de cada já SR não vai ser mais problema Vamos aí definir a caixa mais uma vez Pra fugir do macro Vamos comprar mais uma promoção Do dinheiro aqui Não sei se eu abro com o Yugizinho de novo Vou dar uma chance De leve Vou dar uma chance pro Mokubi Vai lá Mokubi Tá virgem Não usei o Mokuba pra nada Não fiz nem duel com ele Vai lá Mokuba Caribão Veio Nada E a gente vai abrir de boa A gente vai ter esses 36 pacotes aqui 36 pacotes nada Mokubinha 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 Eu já abri a janela Mokuba Não tem mais o que fazer aqui não parceiro Só pular Botou a vista É mágica Vá se foder Mokuba Moleque desgraçado né cara Tinha que ser irmão do Kaiba né cara Se ninguém não anime Ninguém se importa com você Filhozinho aí dourado Vem pro Filhozinho dourado E Nunca duvidei no Mokuba Fechamento demais O Mokuba é sinistro cara Porra Bora Mokuba Eu sei que tu é foda parceiro Mágica Vai me dar a mágica do coveiro Vai me dar a mágica do coveiro E tu vai ver É outra mágica do coveiro Mas tá bom demais Nós já temos 3 necrovales Mais um aí ó Tô falando Tô falando Mokuba Vai me dar mais uma rádio agora Brilhante ainda Uma rádio brilhante Podia ser prismático Que é no cu essa porra Mais um brilho Bora lá Bora Ó Mokuba Bora Mokuba Nunca duvidei de ti moleque E o brilho também Desculasse né Desculpa Não te xinguei em nenhum momento Aham Tô à vista A gente sabe que não vai ser nada de muito bom não Espião do coveiro Legal Dá as cartas Mokuba Pelo amor de Deus Mokuba Me dá as cartas Ó Ó Ó Ó A SR garantida que se foda Já tem quase tudo já Espião do coveiro O R garantido Vamo lá Vamo lá E ó E ó Vamo lá Fazer um negócio aqui Peraí Vamo ter que ser nós mesmo Vamo ter que ser nós mesmo Eu liguei pra minha irmã Boada não pode ligar não Porque ele não atende o telefone Ele atende a ligação Posso ligar pra ele Agora eu vou ligar pro boss Vou tirar satisfação com ele Ele falou que essa carta é boa Agora eu vou ligar pro bota Qual é cara Tá tudo bem contigo Eu te amo Olha só Olha só Tu falou que esse peiticeiro do caos é bom Me fala porque ele é bom Tirei o segundo dessa porra E não queria Tirei o R garantido ainda Ó Clubista 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 Olha no que vocês me meteram Olha no que vocês me meteram O cara é clubista aqui velho Olha lá Prefiro não comentar Outra característica O mundo de jogo Ele não consome normal zoom Mas aí você tem que montar um deck pra ele Eu vou dar legal Não tem ninguém ouvindo a nossa chamada Só nós dois conversando mesmo Não, tá na live aqui Tá todo mundo ouvindo Não, 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 não Tá, não tem ninguém ouvindo não Ele remove monstros luz e trevas É um arquétipo que usa apenas monstros luz e trevas Que é o Thunder Dragon E quando os Thunder Dragon são removidos Eles fazem efeito Ele pode ser o boss do Thunder Dragon então Entendi Ó, aí sim Beleza Tem mais coisa também Dá pra fazer special summon dele Remolge uma coisa Faz sincro Ele é trevas Existe uma habilidade roubadíssima nesse jogo Que é luz e trevas Coisa acontece Valeu então Bota Salve aí É nóis Valeu A gente ficou aqui Já vamos copiar o deck do Bota Usar o feiticeiro do caos aqui No deck do coisa Vamos lá Temos mais 48 packs E duas URs pra queimar Eu vou comprar essa promoção Então a gente vai Pra Steam agora É, vamos pra Steam Bora Última promoção O pacote fica até bonito na Steam A carta fica larga bonita aqui também Bonito Três Curibão Eu tô com o Mokuba ainda Brilhuzinho Xoxo Vokumbia botou as vistas E veio Espirou do coveiro Não é que eu quero Eu quero o R Quero o R Mokuba O R Mokuba O R Mokuba Dá a Necro Outra Necrovail lá Outra do coveiro Enfia no cu Líuzinho dourado Os patos passam lá E Três Aleixas Invocade no canal 100% confirmado Líuzinho dourado Só é rapaziada Eu vou ligar pro Bota de novo Falei cara Mokuba Bora Tá triste aqui Tá triste aqui Me dá a mágica lá Me dá a mágica do coveiro Vai Não Porra não Caraca Perdi a graça aqui Eu tô desanimado Mokuba botou a vista Mais uma fusão Mago do Quenteiro Tá Mokuba botou a vista Brilhante É o que Existe o amarelo Pelo amor de Deus 48 packs Mokuba Jesus de céu Meu Deus Líuzinho dourado Pelo menos não tem mais Dessa porra pra ver Tá saindo da jaula Mokuba Mágica Mas tem essa pra vir Tem essa pra vir aí Mokuba Mokuba botou a putada aqui Mokuba Mas vamo lá Último pack E agora Essa é a R garantida Que se dane Caso saber o que é Não interessa O braço da armadilha da rede E agora O R garantida O R garantida Tem mais uma Tem mais uma Marraja Estamos bem Estamos bem Comprei todas as fodendo promoções A gente precisa da terceira chocolate E duas da magia do coveiro Agora é hora de queimar gemas Agora o R garantida Quero o trono E a maga Trono e maga Só isso Trono e maga Mas o que é isso? Trono e maga Trono e maga Trono e maga Trono e maga Trono veio Trono veio Veio brilhante ainda Trono veio Tem só mais uma rádio E o invoked aqui Então vambora Resetou Resetou O invoked ali O Felipe falou que uma já estava bom Tiramos dois É Tá bom Bora No momento tenso Não quero gastar mais dinheiro não Falta um trono Uma maga Um trono e uma maga Um trono e uma maga É o que falta Bora Mais SR inútil Mais duas SRs inútil Mais SR inútil Meu Deus Calma o Breno Confia Confio Meu Deus do céu Nunca mais ouço o chat Nunca mais pergunto pro chat Se a carta é boa ou não Vamos seguir Falta só um trono E uma maga Um trono e uma maga Nada Nada Ai esse desgraçado Bora João Ajuda aí João Ajuda aí João Ó Não vem cara Não vem cara Quero o trono e a maga Veio duas URs Mais um Quase Meu Deus do céu Ainda bem que tem um botão de confirmação Já pensou Bah Exato E Vem a maga Vem a maga Agora falta o trono E aí chat Metade do pack Não sei se para aqui agora Acho que vou parar Vou parar E bem galera Esse foi o nosso pack Eu peguei com o novo Pack aí A nova box Que veio com o novo mundo A gente adivinhou tudo A gente tem conchava Informações privilegiadas A gente tem que falar mesmo Mentira Quem deram que tivesse Mas enfim É isso Coloca aí embaixo O que você achou Se você se divertiu Eu estou um pouco frustrado Eu queria ter pego o terceiro trono ali Mas se for voltando coisa Então vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente De qualquer forma Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é claro Manda esse vídeo pros seus amigos E avisa pra eles Tamo aí Um salve aí Especial pra galera do chat Hunterzada Egg Douglas Zalbag Mike Shows Shane Chilo Buster Gabriel Reis Otaquinho Ralph Natael Romulo Macaco Eu leio as vezes o nome do bot Legalizado Ragnar Aline Black Raul Pony Kelvin Mac Felipe Italiano Romulo Maru Marciano E é isso Muito obrigado A assistir o vídeo até aqui Não esquece de mandar pros seus amigos E antes ou depois Pé que o Open Acabou virando uma pauta free Que a galera gosta E é isso Valeu Tamo sempre junto Fui